Eu queria ser uma abelha pra pousar na tua flor Acha amor, acha amor Fazer zunzum na cama e gemer sem sentimento Acha amor, acha amor Na colmeia dos teus sonhos quero ser teu cantador Acha amor, acha amor Pois barcoqueira é barcoqueira e cantador é cantador Acha amor, acha amor Quem tá no toque é ele Acha amor pra plantar Acha amor pra sorrir Acha amor pra viver Acha amor, seja flor Anjo no céu Eu queria ser uma abelha pra pousar na tua flor Acha amor, acha amor Fazer zunzum na cama e gemer sem sentimento Acha amor, acha amor Na colmeia dos teus sonhos quero ser teu cantador Acha amor, acha amor Pois barcoqueira é barcoqueira e cantador é cantador Acha amor, acha amor Acha amor, acha amor Eu queria ser uma abelha pra pousar na tua flor Acha amor, acha amor Fazer zunzum na cama e gemer sem sentimento Acha amor, acha amor Na colmeia dos teus sonhos quero ser teu cantador Acha amor, acha amor Acha amor, acha amor Acha amor, acha amor